O projeto de autoria do Executivo altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir a convivência dos filhos com os pais presos por meio de visitas periódicas. A proposta surgiu a partir da realidade das mães separadas dos filhos nos presídios. Não só é fundamental a manutenção do vínculo familiar para o processo de ressocialização das pessoas condenadas por qualquer tipo de crime, como é fundamental para qualquer criança ou adolescente que durante o processo do seu desenvolvimento, independentemente de quem sejam seus pais, possam ter a convivência com eles, terem esse ambiente familiar definido. De acordo com o texto, o contato só não vai ocorrer caso os filhos sejam vítimas do crime cometido pelos pais. A proposta aprovada no plenário foi encaminhada à sanção da presidente Dilma Rousseff.